Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. Estamos começando mais um Boas Novas no ar. Muito bom ter sua companhia e a sua audiência. E eu já quero chamar o Ronaldo na nossa central de semeadores para ver como é que está o movimento, se as pessoas estão ligando, se estão participando do Boas Novas no ar. E lembrando que durante todo o horário, não é só no Boas Novas no ar, não. Qualquer horário da programação você pode ligar, vão ter pessoas lhe atendendo. Se não, vai ter uma máquina, uma central de voz que pode também pegar a sua ligação e gravar os dados. Ronaldo, mais ou menos isso, qualquer horário a pessoa pode entrar, participar e deixar a contribuição com a Boas Novas. Isso mesmo, André. Além do nosso portal de voz, que é ligado ao DDD 21, 2112, 6300, 24 horas. Você aguarda ali a orientação, tem duas opções iniciais para fazer pedido de oração, sugestões, ou então tornar-se um semeador. A gente faz essa separação para facilitar a nossa organização. Nós temos também o canal pelo WhatsApp, que também 24 horas, então fica mais fácil o acesso. E também não fica limitado somente ao horário do programa, está certo? Então é Boas Novas facilitando para você, telespectador, se tornar um semeador da Boas Novas. Quero mandar um abraço para o pessoal do WhatsApp aqui. Marcelo Lopes, do Rio de Janeiro. A Hilda Quintano Ferraz, do Acre, que é semeadora. A Heloisa Martins, do Rio de Janeiro. Um outro amigo aqui, anônimo, do Rio de Janeiro. Identifiquei pelo DDD 21, mas ainda não se identificou aqui no WhatsApp. Inclusive, nós temos vários participantes que ainda não se identificaram do nosso WhatsApp também. E a gente manda esse abraço para todo mundo. E fica sempre pedindo para o pessoal mandar o nome aí também, para a gente poder falar aqui. Porque é muito bom ter essa interação. E ainda, André, aqui do Rio de Janeiro, de Jacarepaguá, mais especificamente do bairro da Taquara, o Carlos Alberto se tornando um semeador da Boas Novas. Deus abençoe, Carlos Alberto. Nosso desafio da digitalização aqui no Rio de Janeiro continua. São Paulo também, está certo? Ligue, participe, vem semear. É isso aí. Obrigado pela sua participação. A mensagem foi dada, Ronaldo. Um abraço para todos os semeadores da Boas Novas também. Você pode, a qualquer momento, ligar para a gente, se tornar um semeador. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Sai daí. Estamos de volta com o Boas Novas no ar. Vamos falar um pouco sobre humor cristão. Eu tenho o prazer e a honra de receber a Verônica Porto, ela que é atriz. E não sei se você lembra, mas ela interpretou a irmã Celinha no Purumon, o programa da Rede Boas Novas, de um que nós fizemos há um tempo atrás. E também o Robinho Cunha, do canal Robinho CQG. Verônica, Robinho, obrigado pela presença de vocês aqui no Boas Novas no ar. Obrigada a você, André. Como é que foi a irmã Celinha? Tu criou a da mão de ela. Tu lembra como começou essa história, como a gente chegou a fazer na Boas Novas? Lembro que assim, eu vim aqui na Boas Novas uma vez, não tem nada, para falar de um projeto que não tinha nada a ver com humor, que eu tinha um projeto com rapa, uma premiação de música. Aí um tempo depois, eu mandei e-mail para o Paulo, muito tempo depois dessa vinda minha aqui, e falei para ele que tinha vontade de escrever alguma coisa, voltada para o humor cristão. Mas a irmã Celinha, ela foi inspirada numa irmã Celinha mesmo. O nome era Celinha também? Era, o Paulo até falou assim... Ela sabe disso? Não sabe. Vai saber agora aí, irmã Celinha. Mas ela não vai saber, ela não vai saber. E o Paulo falou assim, Verônica, não, eu falei, não, tem que ser, tem que ser a irmã Celinha. Eu falei, tem que ser a própria. Porque meu tio tinha uma rádio, na verdade, tio, desculpa, mas eu tenho que falar, era uma rádio pirata. Ele falava assim, falava que é a rádio comunitária, Verônica. Comunitária ótima. Ele falava, não, é rádio comunitária, eu não tinha, é pirata, assim, desformar, é pirata. Não, é rádio não homologada. Não homologada? Eu falava pirata, ele mandava dizer que era comunitária. Aí um dia ele mandou eu escutar o programa dele, ele falou, escuta lá. Eu tenho uma irmã lá, que ela faz oração pelas pessoas. Cara, quando eu ouvi, eu fiquei apavorada, porque a primeira pessoa que ligou, ligou a mulher chorando, era para pedir oração. Aí a mulher ligou em prantos, irmã Celinha faz uma oração por mim, e ela berrando com a mulher, você está chorando, por quê? Falei, meu Deus do céu. Falei, a pessoa está pensando em se matar, dá um tiro na cabeça. É uma ajuda, né? E eu fiquei ouvindo, eu achava assim, eu falava, tio, isso é de verdade? Ele é. Mas não era humor. Era verdadeiramente aquela grosseria que depois se tornou a irmã Celinha. Eu achava cômico, porque assim, a pessoa ligava, chorando, e a irmã Celinha só derrota, né? Vamos ver um pouquinho do vídeo e lembrar a irmã Celinha no Puro Humor. Veja só comigo. Queima, queima, queima. Apresentando a irmã Celinha. Fala, vaso, fala, vaza, fala, ungido, ungido, avaral, varoa, liga pra mim. Liga pra mim. Se liga, irmã Celinha, então, eu gostaria de saber por que as pessoas da igreja não se vestem assim, na moda. Você deve ser bem da moda, né, vaza, com essa voz aí, né? Pois é, pois é. Você é, né? Eu, varão, eu acho assim, entendeu, varão? A moda, eu sinto bem espiritual, pra falar a verdade, eu acho, eu acho totalmente espiritual, porque é assim, tu olha pra mim como é que eu tô hoje, gente, pode falar. Eu tô coisa linda de papai do céu, eu, olha, porque eu não me descuido, não. Celminha, uma amiga minha, tá até me ajudando, entendeu? Ajuda na maquiagem, olha essa sombra, gente, ungida. Olha que coisa linda. Ah, eu meto a Celminha ainda no meio aqui na maquiagem. Celma, é. Existiu, então tu pegou, vou encarnar essa personagem aqui e... E a gente ficou durante uns... Que constrida. Esse vídeo tem uns... Seis anos, que a gente estreou por humor em agosto de 2010. Só que assim, hoje eu olho, acho que foi pioneiro, acho que foi o primeiro programa de humor cristão, TV, aberta. Hoje eu olho o negócio profissional, né? YouTube, que a gente vê... E foi bem nisso, essa onda de YouTube, que a gente... Ah, vamos fazer um negócio, a gente chuta isso, é verdade. Foi, foi, não, acho que essa galera que passou a fazer humor cristão mesmo no YouTube, ainda veio um pouquinho depois, assim. O por humor foi 2010, tipo, eu passei a ver algumas coisas em 2012, 2013, né, assim. E, Robinho, tu começou quando? Como é que foi, assim? Tu tem o teu canal, Robinho, CQG, mas você é mais da onda de fazer esquetes ou stand-up mesmo? Bom, eu quando comecei, eu... Minha história é um pouco doida, porque eu nunca planejei também fazer um canal. Na época eu tive uma ideia e compartilhei com o produtor e ele falou, cara, isso é sensacional, vamos fazer. E foi quando começou, os vídeos que têm mais repercussão no canal são os telefonemas, quando eu ligo para os cantores, para os pastores e utilizo as próprias músicas deles e tal. Isso deu uma repercussão bacana e me pegou de surpresa. E, em seguida, veio logo a questão do stand-up, talvez um ano depois disso, foi em 2012 que começou. A gente acha que tem um vídeo, tem como pegar o vídeo, eu sei que você se preparou de stand-up, mas o vídeo, ele falou da questão do telefonema, que são, esses são os vídeos que têm bobado bastante. Tem um vídeo que ele trouxe aqui, se a produção puder depois me avisar, de um telefonema, um telefonema com o irmão Glazer. Como é que é esse seu... Como é que tu criou essa câmera? Vou ligar, é tipo trote? Ou os caras sa... Não, a gente pode falar, não entrega aqui. Mas tu passa trote para os caras? Não, não, eu faço personagem também, utilizo as músicas deles. Ah, ok. E as próprias músicas deles viram o diálogo da conversa. Então, eu faço a minha parte, que é ligando para eles, e eles atendem um telefone, só que a fala deles é a música deles. Ô, Lorde, ô, Lorde, tá bom ver o irmão Glazer aqui, o Rabinho ligando para ele, veja só. Seguinte, fiquei sabendo as novidades aí do irmão Glazer. E hoje eu vou dar uma ligadinha para ele. Vem comigo, galera. Fala, irmão Glazer. Tudo na paz, queridão? Beleza? Estou sabendo as novidades aí. Tu não me conta mais nada? Poxa, eu falei, ah, vou ligar para saber, pessoalmente, né? Pô, vai fazer uma viagem? Vai para onde? Para os Estados Unidos. Pô, agora tirou a onda. E tu tinha me feito uma promessa, tá lembrado disso, né? Você se lembra, meu irmão? Claro que me lembro. Você lembra? Eu me lembro. Show. E dessa vez, vai me levar ou não vai? Vem comigo. Show de bola. Pô, agora eu fiquei feliz. Mas só que hoje você acha que tu vai fazer outra viagem, né? Boi nos ares. Então, beleza. Mas como é que tu vai fazer? Depois tu vai voltar para o Brasil? Como é que eu vou te encontrar? Como é que a gente faz? Então, fechou. Fechou. Tá fechado. Só tem uma coisa, né? Sabe que viajar de avião eu fico meio tenso, né? Eu sei. É, na decolagem, então... Aí, quando tu vai subindo, eu fico meio tenso. Vê se tu não vai ficar me zoando, não, hein? Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir... Sensacional. Isso é trabalho de edição gigante. Você que vem da tua cabela, tu escreve os diálogos e tu corta. É. Eu acho legal. E é um estilo, muita gente também... É um youtuber mesmo, né? Você pega e conta a história, porque além disso, você faz outras coisas. Mas é você que edita, tu que faz tudo, Robinho? Na verdade, eu ouço as músicas. Tem de pastores também, que é bem legal. Tem do Cláudio Duasco, que eu fiz há pouco tempo. Tem de Celos Malafaia. Tem uma galerinha aí. Eu ouço bastante as músicas. Depois tem a segunda etapa, que é selecionar as falas. Depois que eu seleciono, ouvindo as músicas, com calma, cada fala que eu acho interessante, de cada música, aí eu organizo todas as falas e penso agora, deixa eu ver dentro dessas falas qual o roteiro que eu vou fazer. Aí vem a ideia. Mas a ideia de fazer, esse formato em si, olha, poxa, eu vou pegar a música do cara pra interagir como se fosse uma ligação. É alguma coisa que você já tinha visto? Não, nunca tinha visto. Veio da cabeça mesmo. Veio a ideia. O primeiro que eu fiz foi o do Tales, na época que o Tales tava bombando, e o Tales é bem caricata, né? Nas falas dele e tal. E aí foi quando o meu canal, na verdade, bem no começo, que deu uma explosão de visualizações na época, que me pegou de surpresa. E eu falei, caramba, acho que o caminho é esse aí. E eu segui esse caminho. Há quanto tempo que tu tá com o canal? 2012, comecei em 2012. Uau, então, quatro anos já hoje, com frequência de postagens. Porque tem muito isso também, não tem, né? Pra galera que trabalha na internet, não é só ter um vídeo legal, você precisa ter a disciplina, entendeu? Tem que produzir e lançar coisa com frequência. Isso foi o meu problema. Eu comecei a ter uma repercussão e relaxei. Falei, a hora que eu quiser eu boto um vídeo lá. Só que o pessoal da internet, eles são bem exigentes. Ele cria perfil de público, né? Então, se você não posta, eles vão procurar em outro lugar. E eu fiquei cerca de oito, nove meses sem fazer um vídeo. Então, eu perdi muito... Hoje eu tô tentando fazer com mais frequência. Comecei com esquetes há pouco tempo. E a esquetes eu ainda tô aprendendo um pouquinho. Mas tá indo, tá legal. Mas você tem um lance com o stand-up. Sim, sim. Talvez muito forte. Um dos poucos. Eu falei, acho que ontem, anteontem, também com o personagem do Pastozão, que também faz o stand-up. Mas você começou antes com ele. Que é uma coisa, pelo menos para o público cristão, relativamente nova. E diferente também. Acho que hoje muitas igrejas querem fazer congresso de jovem, alguma coisa. Chama o pastor, chama o pastor. Poxa, mas a gente chama. Você participa de congresso? Entre uma pregação ou louvão e tudo, você faz o stand-up? É, não. Hoje, assim, eu sou líder de jovens. Sou de Teresópolis, aqui da Pé da Serra. Pé da Serra, na Serra. E eu sou líder de jovens, então já ministro para jovens já há algum tempo. Então, eu agreguei o humor como ferramenta de evangelismo e edificação, que é fantástico. Então, eu utilizo o humor para ganhar a galera, divertir a galera. E, em seguida, normalmente eu venho com uma palavra. E a palavra aí é punk. Aí é pé na porta, meu amigo. E é confronto. E eu tenho viajado aí, tenho experiências bem legais. Aí não vai ter risadinho, não, né? Vamos ver um pouquinho do stand-up do Robinho aqui para você. Veja só. A minha irmã hoje está com 22 anos. 23, não sei. Já está casada, é linda igual o irmão, mas velho, o outro. É o outro. E ela sempre cantou, nós fomos criados no evangelho. Ela sempre cantou de pequenininho. Sempre, sempre. Dois aninhos ela cantava. E só cantava um corinho. Só sabia um. O sabão lava o meu rostinho. Porque quem é criado na igreja, aprende. É ou não é? Quer ver, ó? O sabão lava o meu rostinho. Lava o meu pés. No Brasil todo é isso. Onde canta, todo mundo sabe. Que aprende. E a minha irmã cantava toda semana isso. O sabão lava o meu rostinho. No domingo seguinte, corinete dela era o sabão lava o meu rostinho. Nessa época, o meu irmão estava afastado do evangelho. Graças a Deus, hoje ele está firme. Pra honra e glória do Senhor, ele estava afastado. E ele comprou um disco de vinil do Mamonas Assassinas. Misericórdia. Amarrado. Pra quem não sabe, essa geração não sabe o que é disco de vinil. Sabe. Disco de vinil. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, garotada. Disco de vinil tinha emoção. Dependia de você. Você pecava. Era um disco grande. Tinha a música dos dois lados. Você virava, tinha. É. Você botava lá, dependia. Tinha adrenalina na agulhinha pra botar certinho. Suar. Chegava a dar sua dor. Porque se você bobeasse, arranhava o disco todo. Perdi o negócio todo. E aí, meu irmão botou o negócio pra tocar. Lado A e lado B. Lado A, lado B. A semana toda em casa. Domingo, minha irmã vai cantar na igreja. Gente, ela pegou o microfone. E assim, sabão, crá, crá, sabão. Ih, ih, o sabão lava o meu... Já era, já foi. Já foi, já era. Não adianta tentar consertar. Sabão errado, né, Robinho? A gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando com o Robinho e com a Verônica sobre o humor cristão. Não sai daí, a gente volta já já. De volta ao último bloco do Boas Novas no ar. Estamos falando um pouco sobre o humor cristão. Lá pelos anos de... Lá em 2010, né, Verônica? A gente iniciou por humor. A Verônica participou ativamente de tudo com a irmã Celinha na produção, escrevendo tudo. Apanhou um pouco. E eu vou fazer... Eu mesmo pergunto pro Robinho, em fazer humor pra cristão, apanha? Do próprio crente. Pô, naquela época, muito. Apanhava, né? Assim, demais. De meio, né? Porque às vezes você falava alguma coisa... Eu lembro de gravar, às vezes, Paulo, toda hora voltar. Isso não pode, isso não pode. Para isso, isso não, isso não. E assim, muito, muito, assim, de gente que se ofendia, que achava que você estava escarnecendo. Hoje em dia, eu acho que as pessoas têm muita liberdade, assim. Eu vejo muita coisa que eles já levam mais... Mas naquela época... Ninguém entendia ainda, né? Não, era novo. Quando começou a criar esse negócio de humor, todo mundo no stand-up, no cristão, o pessoal... Ah, entendi. Mas na época, quando, enfim, não se tinha tanta coisa, de fato... É, porque a gente foi um desafio. Quando a gente colocou o puro humor no ar, foi... E o louco que... Uma ousadia mesmo. O pessoal de fora se amarra. É. Os crentes que eram aqui... Porque o pessoal de fora tem percebido que eles estão procurando esse humor. Ok. Puro, sem malícia. É, sim. Eu recebi um e-mail de um pai, cara, sensacional. O cara me mandou um e-mail, falando... Robinho, eu não sou de mandar e-mail, mas... E quando eu cheguei em casa, eu escutei meu filho rindo no quarto. E como todo pai preocupado, já cheguei de surpresa. De o que ele estava rindo? E quando eu entrei no quarto, eu falei... Mão na parede! O que você está vendo aí? Ele estava assistindo os teus vídeos. Eu comecei a assistir, comecei a me divertir. O que eu fiz? A partir desse dia, todo vídeo que você lança, a gente reúne a nossa família em casa e assiste junto, cara, na sala. Olha que legal. Muito demais. Eu falei, obrigado. Não, porque, coitada, a irmã Celinha, ela era um personagem, né, André? Ela era bem caricato mesmo. Ela fazia a crente barraqueira, aquela irmã sem paciência. E muita gente, às vezes, falava, que crente barraqueira. E não entendia, não conseguia separar o personagem. Os crentes barraqueiros se ofendiam. Que aqui é um projeto puro humor. E a gente está num ponto para mostrar um pouquinho para vocês sobre como é que era essa apresentação. Veja só. O programa de hoje é o programa sobre as passarelas, sobre o mundo da moda, sobre essa galera magra que só come alface, essa galera que você acha que vai cair a qualquer momento. Primeiro porque, de vez em quando, eles estão com uma plataforma desse tamanho, né, a mulherada. Então, às vezes, os homens também, depende do estilista, se ele estiver regulado. Então, o que acontece? As plataformas estão imensas. As meninas já são magras, mal têm cartilagem no joelho. Mal comeram, não são carnívoras, na maioria das vezes. E aí você pensa, meu Deus, essa mulher vai quebrar. E muitas se quebram, não é verdade? Quantos tumbos nós já não vimos? Esse é o Léo Castro. Talvez você, acho que há pouco tempo atrás ele participou do Luciano Huck, faz muita coisa no Multishow. Ele iniciou, ele fazia algumas coisas coadjuvantes e participação, mas ele iniciou com humor em televisão, no puro humor. E depois foi, assim, para várias redes de televisão, fazendo outros tipos de humor. Fez os caras de pau com o Hassum e com o Mellin. Fazendo cinema, é. Não, o Léo é um carinha que, assim, amigo, cresceu muito a partir daquilo que foi feito aqui na TV. E ele também fazia parte muito disso, né. De fato, acostumar um público que tem uma reverência, uma santidade, um zelo diferenciado sobre aquilo e brincar com aquilo, tem que ter muito cuidado, né? E dentro das igrejas é complicado, porque você conta situações corriqueiras nossas, mas parece que dentro da igreja é um pouco que o pessoal não está muito preparado. Hoje, de fato, melhorou bastante com relação a isso. Bastante mesmo. Desses telefonemas que tu fez, Robinho, com os cantores, algum já viu? Você já teve contato? Gostei? Ou algum não gostou? Todos praticamente me deram retorno. Impressionante, cara. Porque para eles sou com uma homenagem, é bem legal, né? Claro, claro. Reconhecimento. E todos eles, tirando o Fernandinho, que ainda não me retornou, inclusive, Fernandinho. Fernandinho, ó. Um abraço, Fernandinho. Me liga. Mas eu tive contato já com todos e foi bem legal. O pastor Silas Malafaia assistiu o troço, cara. A do Elvido, ele brigando. Fala só o que ele fez. Esse eu cheguei a ver. Vamos ver o outro momento também da irmã Salinha. Enfim, ela fez por humor, a gente mostrou a participação dela dentro do ambiente do programa por humor. Mas ela também deu um pulinho no Espaço Feminino, que é um programa diário que temos até hoje na Boas Novas. Veja como é que foi. Voltando ao nosso Espaço Feminino. Aline, eu vou ali, tá? Tá, eu estou aguardando. Vou ali na nossa cozinha, porque hoje... Mãe Salinha vai com a gente aqui. Ungida, vaza. E aí, tu tirou o... Situou que eu não estou na rádio, a parada. É, não, ungida, porque eu fico lá na rádio, na queima, 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 né? Tem que usar o fone. Aqui não, é outro negócio, tem câmera, luz, muito lindo. Eu estou achando aqui tudo ungido. É. Pode me chamar toda semana, tá? Que é a solução, que eu sou muito boa na cozinha. Agora, a gente estava falando ali, irmã Celinha, de nomes engraçados. Aí, o meu diretor pediu para perguntar o nome do seu filho. Ah, mas o nome do meu filho não é engraçado, não. Você já está até debochado, né? Não, o nome dele é assim, porque eu falava para eu botar nome bíblico, entendeu? Na época, no meu filho, que era para ele ser o nome de Deus, eu falei que eu não ia botar, porque tem vários homens aí que tem nome bíblico, né? E aí, você sabe, né? Elias Maluco, Isaías do Borel também, né? A gente tem que ir no caminho do Senhor. Eu botei o Alife Brandon, falei o nome simples, né? Foi a participação dela. Você cozinhou nesse dia? Então, eu fiz um pavê que até hoje eu quero descobrir quem comeu, porque eu acho que ninguém comeu, André, aquele pavê. Realmente o pavê. Foi uma zoeira, todo mundo falou do pavê, Paula vacalhou o pavê, mas eu acho que ninguém comeu o pavê da irmã Celinha. Vocês, e vocês, claro, até hoje devem estar muito ligados com o humor. Tem gente produzindo muita coisa? Acho que o YouTube, essas plataformas de vídeo, têm aumentado muito a produção de conteúdo, principalmente de humor e tudo. O que vocês têm gostado? Vocês têm visto alguma coisa de humor cristão? Estão achando interessante o caminho que está indo? Acham que vai ter um futuro pela frente, Rabinho? Tu tem contato? Principalmente, tu tem contato com esse pessoal que produz? Sim, sim. Hoje, todo mundo tem um canal, né? É verdade. Basta ter um celular e criar um canal. Mas acontece que, no mesmo tempo que tem muito volume, aí a qualidade, ela cai bastante. Então, fica até difícil. Fica muita bobagem. Fica difícil selecionar. Mas tem algumas coisas legais surgindo. Sempre tem uma... Por exemplo, o Vinícius de São Paulo agora, que faz um Jacinto Manto. Um rapaz bem engraçado, que faz um pastor todo... Misericórdia! Que pede pizza. Esse cara é muito talentoso. Ele criou um personagem muito fera, muito carismático. E está bombando, não é à toa, né? Mas sempre tem. Sempre acontece. O Verão, você está acompanhando alguma coisa também da galera de humor? Então, eu estava falando para ele que em 2012, 2013, aí eu passei a assistir algumas coisas do Jonathan Nehmer, né? O Jonathan, beleza. É, assisti algumas coisas. O Pastorzão, já minha prima, mostrou que eu morri. Aquele tapa na cara do capeta, do cara do sonho. Tapa na cara do capeta. Robinho, eu vou assistir aqui, vou acompanhar os outros vídeos. Estou vendo algumas coisas. Mas hoje em dia é realmente coisa profissional. A qualidade é muito maior do que quando a gente começou. Vocês têm ideias para produções no futuro também nisso? Claro, dá continuidade, talvez, no teu canal Robinho, mas alguma coisa a mais disso? Eu tenho ideias de fazer curtas, cara. Curtas de humor, mas com uma mensagem de edificação. Acho que é uma coisa que o nosso bem não tem. Eu acho que seria bem legal. Um humor com uma mensagem... Engraçado com mensagem séria. Com uma mensagem. Eu acho que é fantástico para alcançar. E tu, Verônica? Eu estou... Para, dona André. Tem que ela passou para o senhor, eu acho. Tem que ver se ela ressuscita. Eu tinha algumas coisas, algumas ideias. Engraçado que tem uma coisa que eu via muito no Porta dos Fundos. E antes de fazer o Purumor, em 2010, eu pensava em fazer. Eu já pensava um pouco em fazer. Mas... Gente, obrigado pela presença de vocês. Foi muito bom, muito divertido. Relembrar os tempos de uma salinha e Purumor. E de te conhecer também, tá bom, amigo? Prazer. Deus te abençoe no que você fizer. Prospere. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas Novas. Tchau, tchau, tchau. Música